E gente, assim como nós humanos, os animais também sofrem acidentes e muitas vezes eles necessitam de um atendimento médico de urgência para conseguir sobreviver. É isso, Tice. E durante 48 horas, nós acompanhamos como é o dia a dia, a rotina em um hospital público veterinário de São Paulo, que atende casos de emergência, como atropelamentos e envenenamentos, numa emocionante reportagem da Ana Paula Neves. Acompanhe. A rotina é intensa em um hospital público veterinário. Acabou de chegar uma emergência, um animal convulsionando. Vamos deixar a equipe trabalhar. Vamos deixar a equipe trabalhar. Por aqui, são 10 mil atendimentos por mês de cães e gatos. Acompanhamos de perto o trabalho nesta unidade na zona norte da capital paulista. O hospital é destinado para atendimento de urgência e emergência. É feita uma triagem, esse animal se julgar, julgou, o veterinário julgou que é um caso de urgência e emergência, ele é atendido. Então, o atendimento é praticamente imediato. Além desses atendimentos de urgência e emergência, fornecemos senhas diárias, dependendo da quantidade de senha por unidade. Nesta unidade, são 20 senhas, que é para os atendimentos eletivos. São 25 médicos, veterinários e uma equipe de apoio emocional aos tutores. A rotina é corrida. É como num hospital para humanos. Casos de urgência, tem preferência. Uma corrida contra o tempo. Cacau do Luciano. Cacau chega nos braços de Luciano. A cachorrinha, de 11 meses, foi atropelada após fugir de casa. Os veterinários estão preocupados com a condição dela. Está com dor no membro posterior esquerdo, então ele vai avaliar a condição geral e tem um hematoma em abdômen. Ela urinou, defecou depois, o que aconteceu? Está urinando, só que agora, como eu vi, ela está sob o que está saindo da urina. Os primeiros exames indicam que há traumas nas patas. Esse lado, ela está dolorida. Ela não consegue ficar desse lado, né? Como é que está, Cacau? Bastante hematoma na região do abdômen. Provavelmente tem uma fratura no membro pélvico esquerdo, na região da articulação do joelho. Primeiro, a gente tem que verificar se está tudo bem com os órgãos internos. Então, a gente vai fazer um reche de tórax, vai fazer um ultrassom de abdômen para ver se a bexiga está tudo certo. Ele relatou que viu sangue na urina, então a gente vai fazer a conferência dos órgãos internos também. Chegou um outro caso de urgência, uma gastroenterite. É um animal de 11 meses que deu entrada agora no hospital com histórico de ingestão de corpo estranho. No caso, parece que ele ingeriu um lápis ontem à noite. Tânia está apreensiva com a situação de Scubi. O cãozinho, que é filhote, não está nada bem. Eu deitei, fui dormir, a noite estava bonzinho. Quando eu acordei agora de manhã, a casa estava cheia de sangue. Aí eu peguei e falei assim, ué, mas o que é isso? Quando eu fui ver, tinha uns pedacinhos de lápis de cor, que as minhas netas devem ter derrubado no chão. E ele comeu. Aí eu fiquei apavorada. É o meu filho, né? O meu filho. Scubi vai passar por exames de ultrassom e radiografia. Especialistas procuram indícios do material ingerido para decidir o melhor tratamento para o cachorro. Tendo a necessidade de cirurgia, a gente entra em cirurgia com ele ainda hoje para tentar resolver o problema, tirar o lápis de dentro se for o caso, tá bom? Em outra sala, a Cristal é atendida. A cadela de 5 anos corre risco de morrer. Tem de um a dois fetos, os dois estão sem batimentos, tá ok? Ela vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica. Esse feto lá dentro, ele acaba falecendo, então ele pode gerar um processo infeccioso para o organismo da mãe. Então a gente tem que fazer a retirada desse feto junto com o útero antes que essa infecção que pode acontecer passe para o organismo. Então a cirurgia, ela acaba tendo um caráter preventivo mesmo, dá para a saúde da mãe. Se a gente não opera, a mãe corre risco de vida. Eu vou anestesiar essa menina, tá? Cuida da minha. Pode deixar, meu amor, imagina. Aqui no hospital a gente vai usar aquela anestesia geral inolatória. Ela é totalmente monitorada durante o procedimento anestésico, todos os parâmetros. Vou levar ela lá para dentro, vou cuidar da sua menina, já já eu te devolvo, tá? Já já ela volta, tá bom, meu amor? Uma mistura de sentimentos, de infelicidade, que ela está super atendida, mais um pouquinho de medo. Em outro ponto, Cacau faz a ultrassonografia. A Cacau vai entrar agora para o raio-x. Fraturou o osso, né? Ele fratura em espiral e também a roção da crista da tíbia. E aí é de correção cirúrgica. Para consertar essa fraturinha aqui, a gente vai colocar uma placa-ponte. Ela talvez associada com pino intramedular, a gente vai avaliar isso na hora. Mas pode ser que a gente coloque um pino intramedular e uma plaquinha-ponte aqui. Como ela teve a fíbula íntegra, vê esse alcinho aqui, ele está íntegro, não quebrou. Então, é por isso que está ajudando a manter o membro estável. Ainda mais ela é filhote, ela vai dar super certo com a cirurgia. Cristal é operada. Quais são as complicações que podem acontecer em uma cirurgia dessa? Geralmente sangramentos, pode acontecer. Infecções, mas a gente tenta fazer o mais limpo e mais controlado possível. Nada pode dar errado. Doutor Daniel e doutor Guilherme acompanham a cirurgia de perto. Outro animal chega à emergência. A equipe é chamada às pressas. Essa gata foi envenenada. Relaxa, relaxa. Arruma o cobertorzinho pra mim, ok? Arruma aqui. Não vou mais brigar. Não vai, eu não vou mais brigar. Vamos. Vai, hein? Eu acredito que tenha sido a vizinhança que tenha envenenado elas. Eles têm cachorro lá e ela vai lá também, às vezes. Dito que foi isso. Qual a importância da medicina? É. É amor, né? É amor, né? É amor, né? A suspeita é de que Mili tenha sido intoxicada com o veneno de rato. Chegou bastante agressivo e fasciculando, que é quando o coraçãozinho tá batendo bem mais rápido. A gente fez as primeiras doses de atropina pra manter esse coração estável, pra não chegar a uma parada cardiorrespiratória. A agilidade do doutor em socorrer a gata fez a diferença. Mili vai sobreviver. Enquanto isso, Scooby, o comedor de lápis, passa por exames. No estômago eu não vejo nenhum sinal de corpo estranho, tá ok? As alças intestinais estão um pouquinho dilatadas, mas no momento, no exame, a gente não tá conseguindo visualizar. O exame complementar descarta a necessidade de cirurgia. Scooby recebe remédio pra dor abdominal e é liberado pra voltar pra casa. Que Deus abençoe a eles, que eles continuem ajudando as pessoas, porque não é só eu, como muita gente aqui, precisa também de ajuda e às vezes não tem condições pra pagar um médico particular, que nem no meu caso. Uma hora depois, acaba a cirurgia da Cristal. Mas a cadela não foi liberada pelos veterinários. A cirurgia deu tudo certo, sem nenhuma intercorrência, tá? Agora a gente vai ver como que ela vai ficar no pós-operatório. O tutor de Cristal é chamado até a unidade. As notícias são boas. A cadela, que perdeu os filhotes ainda na barriga, teve alta. Dei a medicação por 10 dias, os pontinhos mais ou menos em 10 dias, amanhã o retorno. É só pra ver como ela tá, mas fica tranquilo que tá tudo bem. Mas tá tudo bem agora, né Cristal? Tá feliz? Tô feliz. Cacau se recuperou bem da cirurgia na pata, quebrada no atropelamento. E pode, finalmente, rever os donos. Passou um susto, né? Graças a Deus, ela tá bem melhor com o que ela tá agora. Tá bem espertinha agora, vida que segue. Enquanto isso, novos tutores chegam com os patches e outras filas se formam. Ele engoliu uma meia. Ele tá passando mal, ele tá vomitando desde sexta-feira. Tem tumores de baixo, já chegou a vazar novamente. Preciso ver o que eles podem fazer, né? Para esses humanos, acordar cedo e enfrentar a madrugada sempre vai valer a pena pela saúde dos familiares de quatro patas. Parabéns ao trabalho dos veterinários, dos médicos e de toda a equipe que faz um trabalho fundamental aqui em São Paulo. E eu espero que possa acontecer também em todo o país. E aí E aí Obrigado.